Fala rapaziadinha do Dragon's Pit Channel, maluco, rapaziada, tá um pouco sumido aí, estamos voltando à atividade, para você que chegou no canal agora, seja bem-vindo ao DPK, maluco, vocês não estão entendendo como essa família é unida, é grande, já deixa aquele like maroto, pega aí o dedinho, pega esse dedinho, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser até o dedão também do pé, o dedinho mindinho, fala nisso, quebrei o dedinho mindinho, ô Genésia quebrou o dedinho, já coloca ali, inscrição rapaziada, bota o sininho para fazer drendão, rapaziada, vou atualizar vocês, tá ok? Antes de mais nada, encontro da família DPK, encontro de vários criadores, dia 3 de agosto, e tu, no clube de campo, estaremos lá presentes, eu, Sâmela, Maria Valentina e El Torito, a todos que compraram o ingresso até dia 26, estarão lá presentes, está concorrendo também uma cobertura do El Toro, manito, certo mano? Vamos para o vídeo, eu vou atualizar vocês um pouquinho da nossa correria, não tenho gravado vários vídeos por conta da correria mesmo, está sendo instalada as 10 câmeras de segurança do Canil, é rapaziada, aqui nós prezamos, cuidamos, eu só saio viajar, uma que tem gente aqui, sempre que eu saio, tem um cuidador meu aqui, uma cuidadora minha aqui, e para quem, cheguei ali um comentário, do rapaz, ali naquelas fotos aqui da comunidade do outubro, o cara falou assim, cuidado, você está expondo muito a localização e o que você tem, rapaziada, pulou aqui para dentro, não sai mais, a gente está aí legalizando, correndo atrás da papelada, para adquirir sim uma arma de fogo, correto, para a própria proteção, a Maria Valentina, com a idade apropriada, vai aprender também o que é, vai aprender também a atirar, correto? Então, rapaziada, pode ficar tranquilo, né? Porque também o DPK, ele é família, mas a família também requer segurança, né? Então estamos aí adquirindo, né? Uma 12, é, tem que ser uma 12, né rapaziada? Uma 12, 8 tiros, né? Aquela punheteira automática, né? Para estar fazendo também parte aí da família DPK, né? Vou apelidar, dar um nome para ela ainda, Mas chega de falar, vamos para o vídeo, vou atualizar vocês direitinho do que está sendo feito, né? Instalado, houve algumas mudanças, ainda falta limpar o terreno, mas vamos para o vídeo, já deixa o like, cadê os likes? Papai quer like, cadê o like, cadê o like? Tamo junto, é nóis rapaziada, se é vídeo, eu quero play maluco, vem com nóis! Fala rapaziadinha do Dragon's Pit, que era o maluco! Aqui temos... Ó, boy, como que é o nome daquelas bruxas mesmo? Hã? Wicca? Aqui temos... Um Fashion Week Wicca! Rapaziada, comprei umas bandeirinhas, Então, ali temos uma bandeira amarela, uma bandeira azul que está caindo, que eu vou arrumar, uma bandeira vermelha, e a branca será colocada aqui. É, para você que está chegando agora, esse é um pouco do espaço DPK, um espaço do Lago DPK, onde tem as Matrinchã, que estão aí esperando para ser pescadas, correto rapaziada? Então está lá o pejôzinho escondido no meio das árvores, em breve, novidade no pejô também, vamos incrementar o pejô, e é isso aí rapaziada, aqui estamos de frente ao canil DPK. É rapaziada, conforme vai ficando pronto todos os detalhes, mais próximo está o dia da grande festa de inauguração, a qual todos estão convidados. Vai ter uma grande festa de inauguração aqui, você pode vir, vai poder tirar foto com os dog, conhecer os dog, deixa eu descer aqui para eu não cair, espera aí, espera aí, vai conhecer aí todos os dog, a família DPK, correto? E é isso aí rapaziada, esse é o canil aqui, o novo canil DPK, num espaço muito grande agora, a qual a gente vai estar aí, soltando os dogs, num revezamento, faltam alguns detalhes, Niklaus Magrelão já aqui na atividade, não desgruda da gente, o Niklaus, ele é um doberman, está ok? Ali está uns produtinhos de limpeza, a gente está fazendo manutenção, com os filhotes, com os filhotes aí, do gorilão, do El Torito, com a Bela, é rapaziada, os filhotes estão a coisa mais linda, em breve vou filmar, fazer algum videozinho ou outro, procuro aí, está preservando um pouco a imagem, dos filhotes nesses primeiros dias, estão com 21 dias de vida hoje, ainda assim falta limpar o terreno, um terreno de 3 mil metros quadrados, e olha só o que eu achei aqui, o que é isso aqui rapaziada? É limão? Olha o limãozinho DPK rapaziada crescendo, é limãozão rapaziada, tem um aqui, e mais dois ali, mais dois ali, e o Niklaus não parda, é dia e noite, noite e dia, então vai ser limpo esse espaço, também vai ser retirado, momentaneamente aqui, acho que acredito que era uma horta, uma horta, vou filmar um pouquinho para vocês, e já vamos dar um rolê no canil, deixa eu filmar aqui um pouquinho, o lago DPK, aqui temos a Wicca, das bruxas amarelas, Wiccas, das bruxas azuis, Wicca, das bruxinhas, eu nem sei o que é rapaziada, minha mulher que falou, eu fui montando isso daqui, aleatoriamente, ela falou, nossa está aparecendo, não sei o que lá Wicca, e aqui vai a branca, aqui vai a branca, então esse é o lago DPK, o espaço DPK, seja muito bem-vindo, a família DPK, aqui vai ser uma corredeira para os dogs, e agora vamos mostrar um pouquinho para vocês, como que estão os dogs, olha mais um pezinho de fruta aqui rapaziada, o que é isso aqui, eu não sei o que é isso aqui não, não entendo nada disso aí, é fruta, está nascendo alguma coisa, é fruta, temos mais um pezinho aqui, um pezinho ali, rapaziada, dia 3 de agosto, nesse sábado, agora a partir das 9 horas, um mega evento, um encontro realizado ali, no clube de campo, em Itu, qual que é o modus operante, você vai pegar, ligar o seu GPS do Google, colocar lá, endereço, clube de campo, em Itu, e vai colar com nós irmão, vai colar com a família DPK, estaremos lá com ela, Torita de Padre, Maria Valentina, tá ok, vamos ter umas novidades também, para levar por lá, e o ingresso será vendido ali, na portaria também, então vamos filmar para vocês, um pouquinho, olha o tamanho do espaço, rapaziada, bacana né, tem que tirar ainda, fazer a limpeza total, tem umas grades aqui, vou deixar isso aqui tudo bem limpinho, bem bacana né, ainda não deu tempo, para quem não sabe, aí viajamos, 4 mil quilômetros, em 16 dias, e vamos completar 6 mil quilômetros, porque estaremos presentes, em Itu, agora no sábado, dia 3, tá ok, então vamos começar aqui ó, para você que está chegando agora, a gente vai apresentar aqui ó, esse aqui é o Torito, rapaziada, deixa eu explicar para vocês, o El Toro está fazendo greve de fome, não está comendo direito, por quê? não tem problema não, não é filme, não é leva para evento, o cachorro é o que é rapaziada, não é 2, 3 quilos, 4 quilos, sei lá, que vai fazer muita diferença não, o dog é bonito caramba, vamos filmar então para vocês, esse o El Torito, é Torito de padre, ele está assim ó, de noite, de noite, de noite, querendo chorar, querendo escapar do canil, querendo fazer arte, esse é o Toro, para quem não sabe, ele é um imbride, rapaziada, o que é um imbride? um imbride é quando você faz um choque sanguíneo, um fechamento entre parentes, então o El Toro, ele é filho aí do nosso, em memória, do nosso querido, do nosso querido, o Teodoro, com a Dara, um cachorro muito correto, El Toro, cá, um cachorro muito fibrado, rapaziada, um cachorro muito completo, bem bacana, acredita aí, que para ser um El Toro perfeito, colocaria mais 10, 20 centímetros de ser nele, é rapaziada, a intenção nossa, é um dia produzir um dog alemão, com o fenótipo de El Toro, com a correção, com agilidade, rapaziada, o Pit Monster, na minha visão, para mim, ele é um conjunto da obra, e não pode esquecer nunca, da boa movimentação, o El Toro deitou lá para descansar, tentar dar um zoom nele, provavelmente ele vai levantar, que eu conheço, o El Torito, minha menina é um fibrado, papai, e você está fazendo, o Gav de fome, né, por quê, por quê, o El Toro não está comendo, fazendo Gav de fome, está doente, está doente, eu vou dizer que está doente, está nada, papai, eu estou atalhado, estou atalhadão, por quê, porque desse lado, temos, uma meninona, uma meninona, chamada, Duda, ai, a Maria Valentina, começou a chorar, porque começou a gravar, dará, e aqui, vem aqui, Dara, vem aqui, rapaziada, temos uma particularidade, são duas fêmeas, as duas estão no cio, tá, a Dara é mãe do El Toro, né, aqui temos Dara, e Duda, olha lá, Dara e Duda, e as duas estão no cio, e logo ali, quem está, o namorador, o El Torito Loco, Dara, Dara é mãe do El Toro, pode ver também, uma cadela, Dara, levanta a cabeça, Tó, 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 a cadela extremamente correta, a Duda já está mais alta que ela, né, a Duda está mais alta que ela, e muita gente, muita gente se indagando, né, algumas pessoas, vamos aproveitar aqui esse vídeo, para falar a respeito aí, do primeiro cio, mas Samuel, você vai cruzar a Duda no primeiro cio? Sim, toda a cadela pode ser cruzada no primeiro cio? Não, quais os requisitos mínimos, Samuel, que você aí entende, né, por tal, Dara, vem cá, a Dara, toda vez que eu filmo ela, fica fazendo essa pose agachada, meio felina, olha os músculos da Dara, rapaziada, cadela linda também, linda, com aquilo que eu, que eu gosto, que é a definição, né, definição, Duda, vem Dara, vem Dara, vem Dara, aí, papai, Dura e Dara, e Dara, né, a Dara, lembrando que a Duda, uma cadela nova, acredita, com nove, dez, ela atrasou, né, o primeiro cio, uma cadela que tem muito a desenvolver ainda, né, mas vamos falar do primeiro cio, primeiro, rapaziada, né, a minha opinião sobre o primeiro cio, se você não tem tempo, né, se você não vai acompanhar de perto a ninhada, você não pode cruzar a cadela no primeiro cio nunca, nem que ela demore dois anos, para entrar no primeiro cio, né, olha o Niclauzão que está aqui, olha o Niclauzão, por que, rapaziada, a cadela que entra no primeiro cio, né, na natureza ela está apta a ser mãe, tá ok, só que na natureza não é um bicho tão dependente, né, igual fica dependente aqui de nós, né, os cuidadores, então o perigo do primeiro cio é a cadela ser muito pequena, só que o maior perigo é ela ser imatura, não ser uma boa mãe, não cuidar direito, mas você não vai ter tempo de estar ali participando do parto, igual a gente participa de todos os partos, né, não vai ter tempo de estar ali, e aí você vai acabar perdendo filhotes, você pode gerar um estresse traumático na cadela de ser mãe, por estar sendo mãe antes da hora, né, então aqui a Duda é uma cadela bem centrada, é uma cadela gigante, muito grande para a idade dela, fora que tem o nosso acompanhamento, né, obviamente quando a cadela entrar no cio, com seis meses, sete meses, a gente não faz o cruzamento, não faz o cruzamento, agora sim, quando a cadela atrasa bastante o cio, tem um porte bacana, e uma maturidade, uma mentalidade bacana, aí sim pode ser cruzado, ô Duda, o tamanho da Duda, né, Duda, agora vamos para o terceiro canil, quem é que está aqui? O ursão do pai, ô meu galhotão, você está muito grande, o urso, é rapaziada, o tamanho do ursão, ó ursão, ô papai, é coisa linda, é ursão rapaziada, o urso aí também, às vezes você está se perguntando, pô, mas é tudo igual, parece tudo igual, é, a nossa produção tem uma semelhança gigante, né, enorme, o ursão é um cachorro muito novo ainda, bem novinho, é um cachorro que já herda e carrega as características musculares, né, o fenótipo, né, inteiro aí, você bate o olho, dá para saber, né, da onde o bichão veio, olha lá o ursão, cabeça de doidão, olha, todo mundo preguiçando, todo mundo de boa, esse é o espírito da cachorrada DPK, ó, doidinho ali, né, todo mundo de boa, todo mundo de boa na lagoa, vamos ver só, vou tentar pegar ele, aqui, o único não está enxergando direito, acho que é isso, urso, 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 ô nevão, você está doido, e o ursão de papai, e o ursão de papai, aqui temos Dona Léo, e Dona Léo, rapaziada, como ficou bacana, tá, detalhe, todos os canins, já estão colocados aí, as câmeras internas, né, no outro vídeo, eu vou mostrar para você, a instalação delas, tá ok, e aqui temos a Dona Léo, ô Dona Léo, hoje você está descansando também, Dona Léo, e a Dona Léo, está de boa, né, bai, ô Dona Léo, ai, que pirisilha, nossa, que pirisilha, Dona Léo, hoje está danizada, não rapaziada, todos os mesmos, com o mesmo conjunto, mesmo desenho, ô, coisa linda de papai, então vamos fazer o seguinte, rapaziada, um, dois, três, quatro, vamos filmar mais um dog, e no próximo vídeo, acompanha aí os detalhes de cada dog, a gente vai estar falando um pouco dos cachorros, né, e vai ter muito vídeo bacana, dia três de agosto, estão agora indo para Itú, também correndo, né, correria do dia a dia, né, Maria Valentina ainda acabou, é, tendo uma fatalidade, graças a Deus, não vai precisar de cirurgia, aqui temos o mostono, aqui, e, mostono, o rano pai, ô, peguiceira, porque você está me acordando, olha o papai, e o rano, olha, ele está acordando, é, rapaziada, essa é uma chulapa de uma cadela, né, mas as produções, isso também é bacana falar, tanto produção, de Ohana, de Dara, de Leonora, de Masha, é, de Duda, pelos, pelo, pelo choque sanguíneo que a gente vai usar, né, é tudo idêntico, é tudo idêntico, Ohana, vem cá, apreguiciona da ONU, olhando como é que vem, do nosso papai, vamos morrendo de sono, vamos morrendo de sono, e é isso aí, rapaziada, um pouquinho de DPK, né, fica aí a curiosidade, um pouquinho para o próximo vídeo, né, vou filmar aqui para vocês, mais uma vez aí, canil DPK, rapaziada, em breve aí, inauguração, festinha, evento bacana, do canil DPK, né senhorita bela, sua delícia, Chanel, e é isso rapaziada, agora ela vai fazer o que, testar a internet do sítio, vamos ver se a internet vai dar conta, de postar o vídeo, tamo izut, e é nice, sssst, are you listening? damn uh yeah uh yeah uh yeah